...digital no leitor, observando se a presença foi o computado. Cadê? Ordinário. Nossa. Que negócio chato, hein? Chato. Só em volta. Ah! Olha lá, Reino Luiz, olha lá. Olha lá, Reino Luiz. Aquele ali nasceu sabendo. Está finindo. Nasceu sabendo. Aquele ali. Nasceu sabendo, olha lá. A presidência suspende os trabalhos da reunião ordinária por tempo indeterminado para entendimentos. Estão suspensos o trabalho. ...do expediente à Assembleia Legislativa para que preste informações adicionais. Antes de passar a terceira fase do dia, a presidência indaga ao deputado Eli Grilo, se deseja fazer uso da palavra, em referência à sua eleição a vice-presidente da comissão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Eli Grilo. E, na verdade, é só para agradecer a confiança dos colegas e dizer que eu vou continuar com o mesmo propósito que eu sempre tive nas ruas do Estado de Minas Gerais, combatendo a criminalidade. Foram, na verdade, deputado João Leite, 39, 38 anos enfrentando as ruas e conhecendo o mundo do crime para primeiro, para depois combatê-lo. Eu espero colaborar, contribuir com vocês que já estão aqui há mais tempo, você, o deputado Rodrigues, de forma que eu possa auxiliá-los nessa tarefa difícil que é combater a criminalidade no Brasil. Nós sabemos das dificuldades que nós encontraremos, mas temos certeza que nós temos disponibilidade e energia para continuar fazendo o que nós sempre fizemos. Agradeço a vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente. Eu vou mandar o primeiro requerimento. Viu, Bruno? Viu, João? Oi. Em homenagem ao nosso suplente, que o primeiro requerimento a ser aprovado será do deputado Bruno Henrique. O primeiro requerimento da comissão, hein, Bruno? Hã? É sobre o quê? A presidência agradece ao lúcio deputado Eligrilo, com satisfação que a gente o recebe aqui nesta comissão. Temos certeza, deputado Eligrilo, que com a presença de vossa excelência nesta comissão, nós teremos muito a somar e reforçar, inclusive, a integração das forças de segurança pública do nosso Estado. Precisamos muito do seu apoio, do seu conhecimento, da sua expertise, enquanto um delegado de polícia, um policial civil experiente, no tocante à polícia judiciária. Aqui nós temos também o deputado João Leite, que já presidiu essa comissão por três vezes e é membro efetivo da comissão há mais de dez anos. Vem nos ajudando aqui muito nos trabalhos dessa comissão. Uma comissão que tem se debruçado sobre o tema segurança pública. Trabalhamos sob duas vertentes aqui. Trabalhamos na questão do campo da prevenção social e também na repressão, e de preferência uma repressão qualificada. Há um contato direto com as autoridades que compõem o Poder Executivo, também do Ministério Público, do Poder Judiciário, todos ligados à área da segurança pública. Eu tenho certeza que, com a presença de V. Exª, vai somar muito a essa comissão. Eu desejo a V. Exª um trabalho profícuo e que a gente possa, junto com os nossos suplentes, inclusive aqui com a presença do deputado Bruno Engler, que a gente possa fazer dessa comissão o que ela vem sendo nos últimos anos. A comissão de maior número de audiências públicas, requerimentos e reuniões extraordinárias, devido à grande demanda que ela recebe. E, obviamente, nós temos pela frente aí também a defesa dos servidores da segurança pública, que é fundamental para que o servidor, para que o cidadão receba a política de segurança pública na ponta da linha. Então, não adianta a gente ter instituição, governo, sem que o servidor esteja minimamente amparado nos seus direitos, para que ele cumpra bem as suas atribuições, o seu dever, e faça chegar a política de segurança pública a contempo, especialmente aos mais humildes, aos mais necessitados. Então, que Deus lhe abençoe e que te dê muita força, muita coragem para os grandes desafios que nós temos pela frente. A presidência passa a comissão. Indaga o deputado João Leite, se deseja fazer alguma... Eu queria, senhor presidente... Vossa Excelência com a palavra. Saudar o doutor Eli, desejar a ele muito sucesso aqui na Comissão de Segurança Pública, conhecimento ele tem, vivência, elogiá-lo também pelo tempo de serviço prestado à população de Minas Gerais, e ele não foge dos desafios, continua servindo agora na Assembleia. O jovem Bruno Engels também, sucesso para ele conosco aqui. Obrigado, presidente. Indaga o deputado Bruno Engels, se deseja fazer uso da palavra. Só depois que vem a minha equipe. Ok. Passa-se a terceira fase do adudir, compreendo o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesma, o requerimento do deputado Bruno Engels, senador presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunto da comissão com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater a implantação do modelo de gestão cívico-militar nas escolas de Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a relevância do trabalho desenvolvido pelos Conselhos de Comunidade de Segurança Pública. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a situação dos candidatos classificados no último concurso da Polícia Militar. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento do deputado Celino Citrocel, deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência, realizada visita à penitenciária de IPABA e aos presídios de Coronel Fabriciano e Timóteo para averiguar as condições carceradas. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento do deputado Fábio Avelar, de Oliveira, deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja formulado voto e congratulações ao Coronel Webster Vadim Passo Pereira de Souza, por assumir o comando da sétima região da Polícia Militar de Minas Gerais. Requer ainda ser dado ciência dessas manifestações ao Coronel Giovanni da Silva, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento do deputado Fábio Avelar, deputado que subscreve e requer de vossa excelência, seja formulado voto de congratulações ao Coronel Marcelo Augusto Sanzo, pela conduta exemplar honrada e meritória no comando da sétima região da Polícia Militar, seja dado ciência ao comandante-geral da Polícia Militar. Em votação, requerimento, senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado. A presidência, considerando requerimentos de autoria desse deputado, passará à presidência, ao lúcio deputado, doutor Eli Grillo, à presidência do trabalho, para a leitura de requerimentos de sua autoria, que seja submetida a apreciação. Passo à presidência do trabalho, ao deputado Eli Grillo, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Devolve depois, não, Eli. Assuma a presidência e passa a palavra ao sargento Rodrigues, para que ele possa ler o seu requerimento. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater a participação dos conceitos na promoção da segurança pública, principalmente seu esforço na arrecadação de recursos para a questão de material de escritório e de limpeza, manutenção de viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil, bem como discutir os recursos e investimentos e custeios destinados pelo governo do Estado às forças de segurança pública. Primeiro requerimento. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao governador do Estado, à Polícia Militar de Minas Gerais, secretário de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, CESP, Belo Horizonte e a Polícia Civil, pedido por evidência para que as condições de efetivo, viatura, armamento e coletivo da prova de bala seja encaminhada por essa comissão no decorrer dos últimos quatro anos. Ressalte que as demandas são resultantes de pedidos das próprias unidades encaminhadas a este parlamentar. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja realizada reunião com convidados para proceder à entrega de votos e congratulações aos bombeiros militares de Minas Gerais pela atuação na tragédia do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais, no dia 25 de 2019. Os bombeiros foram acionados em razão do acontecimento na região de Correio do Feijão e, desde aquela data, foram protagonistas de resgates em condições extremas, em locais onde uma lama toxa, formada por rejeitos de minério e de ferro, soterrar centenas de trabalhadores e moradores naquela localidade. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência no município de Virgolândia para debater, conforme solicitação do vereador Moacir Matos Filho, medidas de combate à violência e criminalidade que assolam a localidade e região. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do regimento interno seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e à Corredoria Geral da Polícia Civil pedido de providência para que sejam apurados os fatos reproduzidos, reproduzidos e encaminhados a essa comissão por meio do fato das comissões, cuja solicitação por hora em anexo foi registrada no número 76483. Senhores deputados, sou perita criminal em Minas Gerais, concursada há 12 anos e, infelizmente, mais uma vez não fui promovida por merecimento da Polícia Civil, depois de cinco vezes habilitada para ir ao Conselho em condições, em ótimas colocações. Não tenho sindicância, não fui punida em qualquer momento, porém, fui várias vezes preterida por servidores com colocações muito inferiores às minhas e de outros colegas. O resultado foi publicado no dia 7 do ano de 2018 no Diário Oficial de Minas Gerais, ano 126, edição número 206, página 31 e 32. Certo que, dessa vez, serei atendida. Informo a vossa excelência que tenho prints de conversas em grupos de telegram de peritos de Minas Gerais, datados de hoje, que demonstro cabalmente por meu chefe de Belo Horizonte que as promoções por merecimento da Polícia Civil de Minas Gerais, especialmente aos dos peritos, não seguirem o trâmite legal. Outro requerimento, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Governadoria do Estado de Minas Gerais, à Polícia Militar, pedir providência para que sejam disponibilizados os recursos financeiros e materiais necessários à construção da sede da 292 CPM, recentemente instalada no município de Campos Gerais. Trata-se de solicitação encaminhada às deputadas pelos próprios policiais militares que buscam melhoria de condições logísticas e infraestrutura para o desempenho de suas missões. Outro requerimento, o deputado que subscreve, requer de V. Exª, os termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Segurança Pública pedir de providência para que sejam apurados os fatos abaixo e reproduzidos e encaminhados a essa comissão por meio do portal FALO com as comissões cuja solicitação hora em anexo foi registrada sob o número peço à Comissão de Segurança Pública fiscalize os processos unificados às sedes agências fabricativas pois não estão sendo o processo transparente bem como livre e ampla recorrência para que todos os candidatos pois o acesso para inscrição e acesso ao sair inoperante a assessoria transpôs aqui exatamente as palavras que estão descritas no portal FALO com as comissões não permite a inscrição sendo que poucos realizaram a devida inscrição o que inconstitucionalmente bem viola o artigo 37 o princípio da administração pública que é a legalidade eficiência transparência e acesso a todos os cidadãos o requerimento deputado que subscreve é que a de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater a lei e complementar a 127 que fixa a carga horária semanal dos policiais e bombeiros militares especialmente quanto a sua aplicabilidade pelos comandantes da corporação de modo a certificar suposta ocorrência de ilegalidade e as de abuso de autoridade o que tange as escalas de serviço e seus reflexos negativos no desempenho da tropa nos resultados da política estadual de segurança pública outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais a Secretaria de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte pedir providências para que sejam apuradas as denúncias abaixas e produzidas tendo em vista a gravidade das mesmas em caminho essa manifestação relatando as condições degradantes que os funcionários da unidade prisional do Centro de Referências Gestantes Privadas de Liberdade localizada em Vespasiana estão vivendo com efetivo baixíssimo não possuindo mínimas condições de funcionamento com lotação anual de 32 presos e possuindo apenas 8 agentes por plantão para realizar procedimentos escoltos atendimentos e a segurança de mais de 20 funcionários diariamente informo que foram retirados 10 agentes penitenciários e removidos para o presídio de Vespasiana recentemente o que aumentou a defasagem já existente e devido a isso servidores que estão no concurso estão no contrato e por portaria regulamentada não pode assumir postos armados ou sequer realizados escoltas pois não possui o TAF outro requerimento o deputado já subscreve é que a de vossa excelência seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Administração Pedir providência para que sejam atendidos com urgência as recomendações do Dr. o Juiz Wagner de Oliveira Cavaliere relativas ao complexo Nelson Gria de modo a resguardar a segurança dessa unidade prisional e de forma destacada e dos agentes penitenciários e demais servidores administrativos tendo em vista procedimento instaurado de ofício pela referida autoridade outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais Pedir providência para que sejam fornecidos coletes palíticos a todos os policiais civis independente de manifestação consoante determinação legal da lei de 18.015 de 2009 outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater a ausência de pagamento de vantagem como diária ajuda de custos férias bem indiferentes de promoção aos policiais e bombeiros militares em Minas Gerais outro requerimento seja realizada audiência pública para debater o teor da portaria 33-2018 publicada pelo Corpo de Bombeiros da Minas Gerais com fundamento na lei 22.839 que dispõe sobre a prática atividades da área de competência de bombeiros por voluntários profissionais e instituições civis outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública no município de contagem para debater o aumento do índice de criminalidade local bem como pretendido contagem para debater o aumento do índice de criminalidade local bem como pretendido fechamento das companhias descentralizadas da Polícia Militar na cidade outro requerimento seja realizada audiência pública para debater a segurança nas escolas em especial a expansão o uso do tráfico de drogas ilícita entorpecente considerando a violência de crimes ocorridos nos arredores das instituições de sino outro requerimento seja realizada audiência pública para debater o crescimento vertiginoso de ataques às instituições bancárias no Estado outro requerimento seja encaminhada ao governador de Estado secretário de Estado de Segurança Pública a Polícia Militar a Polícia Civil e a secretária de Estado da Administração Prisional e ao Tribunal de Justiça de Estado de Minas Gerais ao Ministério Público de Belo Horizonte pedido por evidência para atender ao ofício do Ministério das ofício 0 350 2018 exalado pelo senhor Moacir Martins Costa Júnior prefeito de Ribeirão das Neves o prefeito solicita auxílio dos membros dessa comissão para que não seja efetivada a transferência dos 1.300 presos de alta pregulosidade ligados ao PCC para penitenciária Martinho Drummond localizada neste município outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência por para debater a situação das unidades prisionais do Estado de Minas Gerais notadamente quanto aos reflexos da falta de efetivo viaturas infraestrutura compatível com a segurança e os servidores outro requerimento seja realizada audiência por para debater o projeto de lei número 1.388 que dispõe sobre a proteção auxílio e assistência aos policiais de bombeiros militares policiais civis e agentes penitenciais do Estado outro requerimento seja realizada audiência por para debater a situação dos servidores administrativos do sistema prisional e sócio-educativo inicialmente especialmente do que recebe as denúncias de práticas de assédio moral de perseguição bem como o descobrimento do acordo estabelecido entre as categorias e o governo do Estado outro requerimento seja realizada audiência por para debater a instalação de IPM sem virtude de postagem supostamente realizada para policiais militais inativos cujo conteúdo abarcaria em tese críticas ou então comandante-geral da Polícia Militar eu quero apenas deixar claro que esse requerimento não se refere ao atual comandante-geral da Polícia Militar mas sim ao governo passado deputado João Leite é testemunha das caças às bruxas em que o governo do PT implantou aqui em Minas Gerais chegando ao absurdo de instaurar enquete policial militar policiais reformados por crítica ao comandante-geral da Polícia Militar e ao governador do Estado foram anos difíceis sob o comando do governo do PT aqui em Minas Gerais outro requerimento seja realizada audiência por para debater a aplicabilidade da lei 3.772 que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativa à violência e criminalidade do Estado tendo em vista a sua relevância para a construção da Polícia Estadual de Segurança Pública e recente denúncias quanto à inconsistência dos referidos dados devido à suposta orientação de modificação do tipo penal nos registros policiais aqui registrado com a presença do promotor Henrique Macedo onde trouxe a denúncia que a natureza da ocorrência estava sendo alterada a pedido do próprio comando-geral da Polícia Militar do governo passado deixa-se também registrado outro requerimento seja realizada audiência por para debater a pretensão de afastar a aplicabilidade da lei 9.09995 no âmbito do Tribunal de Justiça Militar e por consequência oferecimento de propósito de transação penal e suspensão dos processos e sua jurisdição outro requerimento seja realizada audiência por para debater o policiamento da BR-040 especialmente no trecho entre o fim da Avenida Delta e a SEAS devido ao alto índice de furtos e roubos na região principalmente dos usuários de transporte coletivo e solicitar a providência necessária outro requerimento seja realizada audiência por para debater as propostas de transferência de presos vinculados à facção criminosa designada PCC para o presídio José Martinho Drummond no município de Ribeirão das Neves outro requerimento seja realizada audiência por para debater as propostas estatuto próprio dos agentes de segurança prisional e sócio educativo no estado de Minas Gerais outro requerimento seja realizada audiência por para debater o rentratamento discriminatório dispensado aos escrivães de polícia civil de Minas Gerais no tocante ao direito e objetivo de promoção com relação à destinação do quantitativo de vagas para promoção e sucessivos editais publicados outro requerimento seja realizada audiência pública retificando que seja encaminhada ao secretário de Estado Planejamento de Gestão em Belo Horizonte ao secretário de Estado de Segurança Pública pedir informações sobre o mandamento das representações de números 006-19475-1501-2018 006-19476-1501-2018 protocolados em 15 referentes às representações 006-9552-1501-2018 006-59544-1501-2018 protocolados em 14 do 4º de 2018 e da representação 007-49582-2001-501-2018 protocolado em 39 relativas às denúncias de assédio moral apresentada por servidores do Centro Socioeducativo de UNAI pendentes de qualquer movimentação atual no site CIGED salientando-se que no âmbito das representações envolvendo tentativa de conciliação durante a reunião realizada no dia 17 de 4º de 2018 outro requerimento seja realizada audiência pública para debater ocorrente de atos perseguição e assédio moral no âmbito do Centro Socioeducativo de UNAI outro requerimento que seja realizada audiência pública para debater e solicitar providências quanto à instauração de IPMs em desfavor de policiais militares que compareceram à manifestação realizada na Paz da Liberdade de 2018 aos quais tentam imputar crime militar capturado do artigo 257 do inciso 2 do CPM do mesmo diploma legal considerado o Palácio da Liberdade deputado João Leite o comando da polícia militar sob a batuta do coronel Elbert Figueirão de Lourdes e André Leão instauraram o inquérito de policiais militares e chegaram a oferecer até denúncia contra esse aliás encaminharam a denúncia contra esse deputado ao procurador geral de justiça por entenderem os dois coronéis que ali havia praticado crime militar mas qualquer estudante de direito do quarto período vai entender que sede do governo não é quartel sede do governo não é uma instalação militar portanto não há se falar do tipo penal crime militar o máximo que poderia fazer seria um esbulho processório mas a própria decisão já exarada pelo procurador geral de justiça em relação a este parlamentar deixa claro que não havia objetivo da posse também do Palácio e se não havia apenas havia a intenção de manifestação então o cerne do tipo penal de esbulho processório também não foi alcançado naquele intento o que também descarta a possibilidade do crime de esbulho processório mas o comandante geral da polícia militar e o coronel Helbert Figueiró os dois há séculos de Pimentel tentaram de todas as maneiras e continuam tentando que a justiça militar enquadre servidores ou melhor policiais e bombeiros militares reformados e da reserva respondam por crime militar do tipo penal inexistente então apenas para que vossa excelência tome conhecimento se refere ao governo no passado e não a este governo que seja realizada audiência pública para debater o empenho de policiais militares dispensado por motivo de saúde temporário e definitivamente para atendimento de eventuais ocorrências noticia-se que a escala de policiais militares fardaz mas sem coletes a prova de bala e armamentos por estarem dispensados pela junta médica que seja encaminhada ao diretor-geral do instituto de previdência dos servidores militares pedir informações de repasse ao instituto por parte do governo do estado que se encontram em atraso desde 2015 tratos de valores referentes às contribuições patronais seguradas e as devidas pelo tesouro do estado tanto em relação aos integrantes do corpo bombeiro militar quanto em relação aos integrantes da polícia militar que seja encaminhada ao governador do estado de Minas Gerais polícia militar de Minas Gerais Belo Horizonte e a secretaria de planejamento CEPLAC pedir de providência para que sejam efetuados de imediato o pagamento de ajuda de curso diária diferente de promoção e férias prêmios e adicional desempenho ainda pendentes e seja encaminhada a presidência da república ou do requerimento Ministério da Justiça Departamento de Polícia Rodoviária Federal Superintendente Regional de Polícia Rodoviária Federal em contagem pedir providência para que determine a imediata abertura de concurso público para o provimento de no mínimo 3 mil cargos de policiais rodoviários federais como forma de evitar o fechamento de 124 postos policiais o que significa 400 municípios sem policiamento ou seja 18 mil quilômetros de rodovia desmanecida esse requerimento é fruto de audiência pública realizada aqui a pedido desse deputado deputado João Leite inclusive seja encaminhada ao presidente do Tribunal de Justiça Minas Gerais pedindo informações sobre os salários e os benefícios agregados dos sete integrantes do Tribunal de Justiça Militar do Estado no período de 2007 de dezembro de 2007 até a presente data com detalhamento da remuneração especificando-se os valores de salário verbo idealizatório e outros benefícios agregados se houver seja encaminhada a Secretaria de Estado de Fazenda em Belo Horizonte pedindo providência para que sejam regularizados os pagamentos dos valores referentes aos pagamentos de propriedade do Estado no condomínio residencial das améas destinado ao programa habitacional Lares Gerais Segurança Pública seja encaminhada a Governador de Estado em Belo Horizonte ao Corpo Bombeiro Militar e à Polícia Militar de Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo providência para que sejam adotadas as medidas necessárias à implementação do programa permanente de aquisição de arma de fogo e munições para uso particular das referidas instituições e seja encaminhado à Via 040 em Nova Lima e à Polícia Militar de Minas Gerais e Belo Horizonte pedindo providência para que o policiamento da Via 040 dentro das competências da Polícia Militar seja intensificado especialmente no trecho entre o fim da Avenida Delta e o Cease devido ao alto índio de furto e roubo na região seja encaminhado à Procuradoria de General de Justiça pedir providência para que se manifeste e adote medidas cabíveis quanto à falta de repasse ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares e PSM das contribuições patronais tendo em vista a prática reiterada em tese de crime previsto no artigo 315 do Código Penal seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança por SESP em Belo Horizonte e Providência para garantir a formação e a qualificação continuadas por meio da Escola Integrada de Segurança dos agentes do sistema sócio-educativo e prisional e para garantir a formação pela mencionada escola dos diretores e dos gestores nos setores seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte e a Subsecretaria de Emendimento Sócio-Educativo e a Secretaria de Estado de Segurança em Belo Horizonte pedir providência para garantir as unidades sócio-educativas especialmente em localidades do interior o fornecimento de viaturas apropriadas em perfeitas condições seja encaminhada a 4ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal pedindo providência para que seja intensificado o policiamento no trajeto ônibus da linha 3212 que seja realizado o percurso entre a cidade Betim e Belo Horizonte tendo em vista ocorrência de área de furtos no interior dos veículos e seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a Subsecretaria de Entendimento Sócio-educativo em Belo Horizonte pedir providência para garantir aos agentes sócio-educativos o pagamento das diárias e demais despesas seja encaminhada a Governadoria do Estado à Secretaria de Estado de Planejamento o CEPLAC pedir providência para a imediata realização de concurso para providência dos cargos de agentes penitenciários sócio-educativos seja encaminhada a Governadoria do Estado em Belo Horizonte e a Secretaria de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte pedir providência para que seja elaborado o plano permanente de aquisição de armas de fogo destinado aos agentes de segurança penitenciário seja encaminhada a Governadoria do Estado em Belo Horizonte ao Corpo Bombeiros Militais em Belo Horizonte providência com vista à nomeação dos candidatos excedentes do CFS 2019 por se tratar de medida indispensável a eficiência e adequação para a prestação de serviços de segurança pública seja encaminhada à Governadoria do Estado e à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência com vista à nomeação dos candidatos excedentes ao curso de formação de oficiais para se tratar de medida indispensável à eficiência e adequação do pedido seja encaminhada à Governadoria do Estado à Polícia Militar de Minas Gerais Secretaria de Estado de Segurança Pública Polícia Civil pedido providência para que sejam atendidas todas as solicitações de efetivo viatura, armamento e colégio de prova de bala encaminhadas por essa comissão aos respectivos órgãos no decorrer dos últimos quatro anos ressalto-se que tais demandas são resultantes de pedidos das próprias unidades entregas a ex-parlamentar assim diante do exposto contra o apoio com os pares que seja realizada seja realizada visita às unidades prisionais e sócio-educativo da Polícia Civil da Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar com a finalidade de verificar as condições atuais de pessoal logística e infraestrutura e contribuir para a execução da Polícia Estadual de Segurança Pública comissão não para de receber acho que eu vou passar mais tempo aqui na presidência porque ele outro requerimento deputado que subscreve a queda de vossa senhora seja oficiado o governador do estado o vice-governador do estado o secretário de Estado de Segurança Pública o comandante geral da Polícia Militar o comandante geral do Corpo Bombeiro o chefe da Polícia Civil quanto ao acompanhamento por parte desta comissão e do deputado federal subterrâneo de Gonzaga do PDT das reuniões e manifestações de servidores da Segurança Pública policiais e bombeiros militares policiais civis agentes penitenciais que ocorrerão no dia 22 do 2 de 2019 com a concentração a partir das 13 horas na participação nessa capital ressalta-se que a participação dessa comissão tem como finalidade garantir os direitos de citados servidores consagrados na Constituição da República em cláusulas pétricas previstas no seguinte dispositivo artigo 5º inciso 4º é livre manifestação do pensamento inciso 15º é livre não comoção em todo o território nacional inciso 16º todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público independente de autorização artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho inciso 8º décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria artigo 37 a remuneração dos servidores públicos e subsídios que trata o próprio quadro artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por específico observada a iniciativa privativa em cada casa assegurada a revisão geral anual os fundamentos que aqui estão colocados eu queria pedir a nossa assessoria nós temos aqui ofícios protocolados pelas associações de classe quero aqui juntados o presidente da ASCO o presidente do centro social de escabe-soldado o presidente da ASCOBOM o presidente do Sindipol e o presidente da AMEM que estão anexados então a comissão é um pedido para aprovação de requerimento para que a comissão de segurança do povo possa acompanhar e garantir os direitos de reunião de manifestação dos servidores da segurança do povo considerado todas as clausas pertas aqui já lencadas acrescentar também que o deputado Bruno Engler e o deputado federal Júlio Amaral também participarão também estarão acompanhando acrescentar aqui pedir a assessoria que acompanhe já com as informações aqui com o deputado Bruno Engler o deputado que subscreve requer de vossa excelência ter regimental e ser realizada visita a Deplans e a Uniflans para verificar as condições de trabalho de pessoal logística e infraestrutura outro requerimento seja realizado para debater a suspensão dos concursos públicos destinados ao provimento de cargos de soldados no quadro especialistas regulados pelos editais 10 e 11 ambos de 17 de setembro de 2018 a polícia militar outro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência no artigo 73 de rendimento até seja encaminhado ao comandante geral do bombeiros militar pedido de providências para que com amparo no artigo 73 para o primeiro e segundo da Constituição do Estado em obediência aos artigos segundo do artigo 64 para o único inciso 1 e 2 do código de ética de disciplinas militares seja instaurado o competente padre tendo em vista que o número 99336 dígito 0 cabo BM QPR Júlio César Gomes do Santos enquadrou no artigo 92 combinados com artigo 13 inciso 2 e 24 inciso 7 da lei 14.310 concorrendo para o desprestígio da instituição Corpo Bombeiros Militar de Minas Gerais o militar encontra-se preso por ordem do Tribunal Regional Federal da Primeira Região consoante em queda da Polícia Federal em virtude de condenação a seis anos por diversos crimes com destaque para o crime do artigo 288 do Código Penal formação de quadrilha outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada visita a região do Corgo do Feijão município Burmadinho para ouvir os moradores familiares das vítimas e conhecer as providências realizadas pelo Poder Público e pela empresa valem face da tragédia criminosa na cidade de Burmadinho no último dia 25 de 1 de 2019 ressalto-se que a competência desta comissão os assuntos afetam a defesa civil outro requerimento seja realizada audiência pública para debater e na oportunidade de ouvir o comandante-geral do Corpo Bombeiros Militar o coordenador estadual de defesa civil bem como representando o Ministério Público e moradores quanto a tragédia criminosa que vitimou centenas de pessoas na cidade de Burmadinho no último dia 25 de 2019 tendo em vista se tratar de competência desta comissão outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater as ameaças retaliações abertura de IPM assédio moral bem como transferência de policiais e bombeiros militares policiais civis agentes penitenciários sócio educativo não obstante o direito fundamental a livre manifestação e reunião o outro requerimento seja realizada audiência pública para debater o não pagamento deste terceiro assim como o não pagamento quinto dia útil e a não reposição das perdas inflacionárias dos policiais militares policiais civis agentes penitenciários e sócio educativo tendo em vista que tal situação agravada pelo enorme endividamento afeta diretamente a política estadual de segurança pública outro requerimento seja realizada audiência pública para debater ou não repasse as obrigações patronais do IPSM ressaltando oportunamente que o corte de convênios com os hospitais clínicos laboratórios médicos dentistas causa enorme desgaste aos policiais e bombeiros militares agentes essenciais à política estadual de segurança pública salienta-se ainda que a audiência pública deverá ser realizada com a presença do diretor-geral do IPSM observado os exercícios sétimo e oitavo do artigo 100 do regimento interno por fim, senhor presidente o último requerimento do deputado que o subscreve é que é que seja realizada a reunião com convidados para se proceder à entrega de votos de congratulações aos bombeiros militares esse aqui já foi lido já não? ah não esse é para entrega pela atuação na tragédia do rompimento da barragemã de Brumadinho no dia 25 do ano de 2019 os bombeiros militares foram acionados em razão do acontecimento na região do Corpo Feijão e desde aquela data foram protagonistas de resgates em condições extremas esse é para entrega são esses os requerimentos senhor presidente eu indago aos colegas deputados se existe algum requerimento ora lido que gostaria de fazer alguma manifestação não havendo coloque em votação os requerimentos do deputado Rodrigues aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado devolvo antes de devolver a presidência ao deputado Rodrigues eu gostaria de dizer que eu compactuo muito com o que vossa excelência referiu ao desgoverno do PT em relação à segurança pública para você ter uma noção nós pedimos uma reforma que estava parada há três anos em Uberaba e a polícia civil através da nossa chefia conseguiu alguns recursos mas devido a dificuldade para a liberação desse recurso nós resolvemos trabalhar essa reforma sozinho e é claro com a ajuda do povo de Uberaba nós conseguimos fazer a reforma que custaria em torno de um milhão conseguimos fazer por 300 mil reais e na hora de inaugurar o governo me proibiu de inaugurar a delegacia e nós fizemos uma inauguração contra a vontade do governador e entregamos a delegacia ao povo de Uberaba então nós sabemos das dificuldades que todos membros da segurança pública tiveram em trafegar e melhorar as suas condições de trabalho junto ao governo senhor presidente eu devolvo a palavra a vossa excelência agradeço meu deputado elegrilo eu peço eu diria não vou falar desculpas porque não é o caso porque nós estamos aqui trabalhando e nós temos que trabalhar muito o fato de a comissão de eu ter apresentado os requerimentos uma quantidade maior é que são requerimentos são represados porque deputado Bruno Engler e vossa excelência vão sentir isso quando a gente entrar de recesso no final do ano o mandato ele na verdade o fato de a gente estar de recesso ele não para de chegar solicitações e as outras e hoje as solicitações elas chegam de pelo fato de ter mídia social elas chegam de diversas formas eu particularmente particularmente evito qualquer tipo de despacho via whatsapp mas há determinadas circunstâncias que não há como você evitar então nós acabamos por ter um número de de demandas que chegam de forma muito constante e principalmente doutor Grilo pegando a sua última parte da sua fala e o Bruno Engler também vai compreender porque acompanhou quando a gente encerrou aqui os trabalhos no dia 21 de dezembro até o término do mandato governador foram feitas muitas atrapalhadas muitas atrocidades cometidas pelo desgoverno do PT em Minas Gerais inclusive pela dupla de comandantes da polícia militar que foram na verdade dois capachos esse termo eu utilizei da tribuna várias vezes dois coronéis se viram de capachos do PT essa é a realidade os estragos deputado doutor Grilo feitos no governo do PT na polícia civil na polícia militar e no corpo de bombeiros no sistema prisional levarão anos e até década para serem corrigidos a polícia civil sofreu amargamente com a troca de sete vezes o chefe da polícia civil da superintendência da polícia civil da chefia do DETRAN fizeram tudo de ruim com a polícia civil durante esses quatro anos por causa de politicagem por causa de muitas vezes de lastro em corrupção escalado pessoas nós tivemos delegados vossa excelência trouxe aqui 39 anos na atividade policial nós tivemos delegados da polícia civil que com oito anos no cargo chegou a delegado geral de polícia para quê? para atender os anseios da cúpula que estava ali eu diria num compadrio com o governo do PT foi assim algo assim foi uma aberração esse governo do PT esse desgoverno os estragos vossa excelência vai constatar e constatou ainda constatou ainda durante a gestão fizeram igrejinhas fizeram grupinhos pequenos aqueles uma divisão aquinhoada ou seja tiveram ali uma porção maior do bolo e o restante amargando perseguições transferências não promoção de delegados mais antigos delegados competentes experientes delegados que esperavam alçar cargos pela sua experiência pelo seu trabalho pelo seu comportamento pela sua entrega ao longo de anos não fizeram não conseguiram por quê? porque aquela meia dúzia de protegidos e apadrinhados do PT foram alçados a determinados cargos dentro da polícia civil para que pudesse atender as demandas inclusive de deputados do PT por exemplo do líder de governo o senhor Durval Anjo que era líder de governo porque comigo não tem esse negócio de meias palavras não deputado Bruno Henrique eu falei isso aqui foi várias vezes com ele aqui na casa com ele líder de governo eu tomei conhecimento depois que para ser comandante geral da polícia militar tinha que passar para uma sabatina no gabinete do deputado Durval Anjo líder de governo e depois isso veio à tona então os estragos foram enormes foram enormes na polícia militar na polícia civil no bombeiro eu particularmente não não sou oposição a esse governo vou criticar sempre que precisar o governo vou cobrar desse governo mas pelo menos a gente sabe que esse governo ele não chegou cometendo esses erros isso é fato ele não chegou cometendo esses erros por mais inexperiência que ele tenha e ele tem inexperiência na administração pública ele não cometeu esses erros doutor Wagner Pinto é um excelente profissional com 32 anos de polícia civil eu disse a ele é competente é sério é honrado combate corrupção o coronel Giovanni é também da mesma linhagem um coronel também com experiência larga experiência é competente é operacional e a gente sabe disso então a gente não vai atirar pedra em algo que realmente o governo fez de forma correta mas doutor Grilo nós teremos um trabalho imenso pela frente a polícia civil precisa eu fiz um apelo um apelo ao doutor Wagner Pinto conheço doutor Wagner Pinto há muito tempo foi delegado chefe do departamento de homicídio competente disse a ele olha o senhor precisa arrumar aquele Detran porque aquele Detran foi um antro de corrupção corrupção ali implantada e além de implantada com a conivência e com a participação do governo do PT denúncias gravíssimas chegaram aqui em favor do deputado federal Odair Cunha que era secretário de governo do PT com os braços dele lá com os apadrinhados deles lá para comandar o Detran para a prática da corrupção os expedientes que nós aprovamos mandamos para o congresso não era envolvido deputado estadual mas era envolvido deputado federal então nós passamos para lá porque não é competência nossa então foi isso se nós fossemos falarmos aqui dos estragos doutor Grilo nós ia ficar aqui era horas e horas então eu posso dizer a vossa excelência que a polícia civil a polícia militar o bombeiro o sistema prisional precisa muito da comissão de segurança pública precisa muito que o governo e com os atuais chefes volte e tente cicatrizar as feridas e reunificar a base com o topo e corrigir as distorções e parar com o apadrinhamento que fora feito no governo do PT deputado vossa excelência tem a palavra é falar do Wagner do Wagner Pinto para mim é muito fácil porque ele começou a carreira como investigador junto comigo em Uberaba em 86 fazíamos um plantão de 24 horas por 72 e sempre muito disposto muito alinhado muito competente e posteriormente viemos para a academia no mesmo curso em 98 para carreira de delegado então qualquer coisa que eu falar do Wagner é aquele velho ditado chover no molhado mas a questão principal que eu avalio que o governo que se passou o governo do PT fez um estrago tremendo não foi só na segurança foi na vida dos policiais na vida dos policiais militares policiais bombeiros policiais civis mas o principal foi a questão dos agentes prisionais os agentes prisionais que tinham cargos temporários que eram contratados que eram que foram colocados na rua sem nenhuma oportunidade sem defesa aqueles homens que ficavam na porta das celas enfrentando os bandidos passaram a ter que enfrentá-los nas ruas sem nada para se defender e na região nossa do Triângulo Mineiro principalmente em Uberaba nós tivemos vários agentes penitenciários sendo atacados por grupos de crime organizado mas graças a Deus todas as oportunidades que nós tivemos de resolver o problema de identificar os autores de crimes contra os agentes penitenciários nós conseguimos ajudar e resolver durante o período que eu estive então o maior erro talvez do sistema de segurança é colocar um homem para ficar na porta da cela segurando os membros do crime organizado enfrentando e enfrentar bandido preso é muito mais difícil do que enfrentá-lo na rua mas nas ruas mas esses agentes prisionais que eu os considero guerreiros dos tempos modernos porque eles enfrentam isso no dia a dia e aqueles que não são concursados que eram colocados precariamente para exercer essa função saíram foram dispensados muitos deles sem nenhuma garantia de segurança lá fora esse é um dos problemas sérios que nós colocamos esses agentes ex-agentes para enfrentar os bandidos fortemente armados nas ruas de todo o estado de Minas Gerais então essa é uma colocação que eu queria fazer o governo atual precisa rever essa questão de colocar agentes penitenciários agentes socioeducativos de forma precária e depois dispensá-los da forma que bem entender colocando eles na boca do lobo lá fora então eu gostaria de colocar isso talvez seja um dos grandes problemas que nós vamos ter que ajudar a resolver aqui nessa comissão é esse enfrentamento para proteger esses homens que deixam o sistema prisional e são colocados nas ruas novamente devolvo a palavra ao senhor presidente agradeço os deputados doutor Grego passo a palavra ao deputado Bruno Engler para as suas considerações deputado sargento Rodrigues quero aqui corroborar as declarações do senhor contra o desgoverno do terrorista Fernando Pimentel infelizmente a gente sabe que no partido dos trabalhadores não se premia os competentes mas se premia os companheiros não interessa o que é bom para Minas Gerais não interessa a competência dos candidatos interessa o que é bom para o partido dos trabalhadores e quem for mais puxa saco do partido dos trabalhadores assim é premiado e o estado de Minas Gerais sofreu muito com isso principalmente na área de segurança pública como o senhor bem pontuou é lamentável que nós tivéssemos um comando que tinha como intenção perseguir aqueles que se opõem ao governo não satisfeitos em perseguir os da ativa que muitas vezes tem que se manter calados em virtude do serviço queriam perseguir também os da reserva isso aí é lamentável graças a Deus estamos livres do desgoverno do PT e nos resta torcer mas não só torcer também ajudar e cobrar que o novo governo seja diferente como tenho certeza que o será por fim eu quero agradecer aqui a consideração pelo deferimento do meu pedido de audiência pública conjunta com a comissão de educação para tratar da instalação das escolas cívico-militares as escolas cívico-militares são a demanda do povo mineiro é um modelo educacional que já se mostrou um sucesso em outros estados e que nós precisamos trazer para nossas crianças uma educação com disciplina com hierarquia e acima de tudo com qualidade eu espero da comissão de educação o mesmo posicionamento para que nós possamos debater esse tema e possamos aplicar esse modelo aqui em Minas Gerais muito obrigado agradecemos ao deputado Bruno Engler e eu queria apenas finalizar deputado Bruno Engler que em que pede vossa excelência estar aqui na condição de suplente vossa excelência sempre será muito bem-vindo a essa comissão a gente sabe do seu perfil de atuação é um deputado sério um deputado honrado e que tem muito a contribuir da mesma forma vossa excelência toda vez que solicitar apoio à comissão direitos humanos pode nos solicitar que nós vamos sim para o embate infelizmente ao longo de eu diria pelo menos as últimas três décadas houve uma inversão de valores e cultuou-se uma postura de direitos humanos confundindo direitos humanos com um trabalho sério ético e firme que as polícias ao longo dos anos vieram fazendo ninguém lembra de direitos humanos de policiais só passaram a lembrar e eu posso te garantir isso com a chegada desse deputado do parlamento só passaram porque foram muitos embates que esse deputado fez na comissão de direitos humanos predilido pelo ex-deputado do Val Anjo foram muitos embates até ouvir ele chamar policial de bandido na comissão eu ouvi invertendo totalmente os valores então com a chegada de vossa excelência do deputado doutor Grilo do coronel Sandro do coronel Henrique da delegada Cheira isso fortalece essa nova eu diria essa nova forma de pensar o Brasil precisa é lógico que nenhum barco a gente dá uma guinada muito forte todos nós sabemos disso mas precisa caminhar um pouco mais à direita para endireitar muitos pensamentos tortuosos dessa esquerdopata que vem se vangloriando ao longo desses últimos 30 anos é preciso e nós temos essa responsabilidade de travar esse embate de ideias aqui no convencimento nos argumentos e mostrar a realidade bandido tem que ser tratado como bandido e policial tem que ser tratado como policial e ao longo de muito tempo isso foi invertido a comissão de segurança pública foi criada com a minha chegada aqui até então não havia comissão de segurança pública nós criamos essa comissão no final de 2002 e eu tive a honra de ser o primeiro presidente dela ainda no finalzinho do nosso primeiro mandato então quero aqui deixar claro que essa comissão é a trincheira das forças de segurança pública do cidadão de bem vir aqui clamar por segurança pública da sociedade civil organizada que quer melhor segurança pública das pessoas dos homens e mulheres honrados que quer uma cidade mais segura um bairro mais seguro um estado mais seguro essa é a comissão é a trincheira para se travar esse debate eu fico muito feliz com a presença do jovem deputado Bruno Engler aqui mesmo na condição de suplente participando cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados presentes convoca os membros para a próxima reunião extraordinária que ocorrerá às 15h30 na verdade nós havíamos chamado extraordinária se a gente não votasse os requerimentos quando nós votamos os requerimentos vou deixar apenas ela mantida caso surja alguma demanda a gente reabre os trabalhos às 13h30 e vota a matéria conforme o interesse do deputado e especialmente algum membro da comissão que deseja aqui aportar algum requerimento determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado bem pronto e aí 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 Amém. 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 Amém.